Salve, salve prazer pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos para tudo, para tudo que o CSGO.net está em Black Friday, ou melhor, Week Friday, não, Week Black, Black Week, sei lá, Week Friday, deixa quieto. E manos, todas as caixas do site estão com 40% de desconto, ou seja, uma caixa que custava 10 dólares está custando 6 dólares, então tipo tá quase metade do preço, faltou só 10%zinho pra chegar na metade. Então se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já vai deixando aquele like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E manos, nesse clima de Black Friday, eu quero perguntar pra você, você gostaria de ter essa faca aqui ó? Você gostaria de ter essa faca? De coração, ela vale 2 mil reais, você gostaria de ter ela? Então os seus problemas minimizaram, você tem a chance de ganhar ela, mas ó, presta atenção que eu vou falar pra você como que você vai ganhar essa faca, ok? Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Você vai entrar no csgo.net, o link tá na descrição, e vai realizar um depósito aqui de qualquer valor. Quanto mais depósitos você fizer, maior a sua chance de ganhar. Então se você tem 100 dólares e quer depositar, num deposito 100 de uma vez, deposita em vários cupons que você vai ter muita chance de ganhar, entendeu? Você chega aqui e usa o cupom SAULO53. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. E você ainda vai participar do sorteio dessa faquinha que eu vou sortear no dia 1º de dezembro. É muito fácil. Vou explicar agora pra vocês como é que vocês depositam, e logo em seguida eu explico pra vocês como é que vocês participam do sorteio. E aí você clica aqui em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em via G2AP, clica no boleto, coloca aqui o SAULO53 do mesmo jeito, e a quantidade de dinheiro que você quer depositar, 10, 20, 30 dólares, ele vai de cada um. Se você for depositar 10 dólares, não deposita tudo no SAULO53. Deposita, sei lá, 5 dólares nos 53, 5 dólares nos 52, ou então 3 dólares nos 53. Vai usando vários cupons do SAULO, que você vai ter mais chance de ganhar. Depois que você usar o cupom do SAULO, vai aparecer isso aqui, ó, o código promocional já foi usado. Aí você bate um na print de tela cheia, mostrando o seu nome, mostrando o ID, e que o código promocional já foi usado, e manda no formulário que tá na descrição. Esse aqui é o formulário. Aí aqui você pode usar do SAULO30 em diante. Aí aqui você coloca as prints. Quanto mais prints você tiver, maior é a sua chance de ganhar. Então boa sorte a todos, o link tá aí na descrição. Mano, 2 mil reais essa beleza, na moral, vale a pena. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o site, nessa Black Week, vamos falar assim. Ó, Black Friday 40% off, tá vendo? Todas as caixas estão com 40% de desconto. A minha caixa, que geralmente custa 12, 13 dólares, é porque toda semana tem um desconto normal, tipo 20, 25%. Mas essa foi pra 40, é um desconto absurdo. Então a minha caixa ficava, vamos colocar aí na faixa dos 12 dólares. Como essa promoção foi um pouco maior, tá custando 10 dólares pra abrir a caixa. Aí você chega aqui, ó, já clica 10x e... Nossa, eu não devia ter aberto tudo isso, né? Meu Deus do céu, meu fone tá alto demais! Uh, veio uma 15 hardnod. Ok, será que compensou? 80, eu gastei 90. Vou abrir mais 10, mano. Hoje eu tô com 600 dólares, eu tava, né, com 600 dólares. Imperatriz Asimov pode ter dado bom. 24, 63, 120, boa, deu bom. Teve mais alguma skin que, ó, essas daqui deram bom também, é. Ah, filhos, não deram desconto nas caixas novas de faca, mano, sacanagem, sacanagem. Mas a Hyperknife está com desconto, então vamos abrir aqui uma Hyperknife e tentar ganhar uma faquinha da hora. O pai da Hyperknife é que pode vir essas skins vermelhas, né, que daí já não é tão bom. E veio uma faca que também não é tão boa. 64, é, nelas por elas. E tem as novas caixas do site também. Primeiramente, vamos ver essa daqui, que é a mais barata, custa apenas 79 centavos. E, ó, dá pra vir uma Wesleyan Rebel. Vou abrir 10 no modo rápido aqui, só pra ver qual que é a da fita. Aqui não, mais ou menos. E aí a outra, que é um pouquinho mais cara, já custa 2 dólares e já pode vir faca. Então vamos 10zinha nela de novo. Pou! Deu bom! 37 dólares, profitamos até que bastante. Essa daqui é a Cyber Monday. Ah, é que sexta-feira é a Black Friday e na segunda tem uma outra promoção, que é a Cyber Monday. Eles meio que juntam, que é desconto em produtos eletrônicos. Se é mais lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu nunca vi acontecer. Pode vir a Asimov, pode vir Vulga. É, vamos dar isso também no modo rápido dela. Essa daqui foi o estouro pro solão, viu? Voltamos praticamente elas por elas, estamos com 600 dólares de novo. Big Sale. Ó! É Sale que fala ou é Sal... Sal... Sale. É, eu acho que é Sale, Big Sale, eu acho que é isso mesmo. Como que é, editor? Big Sale. Ah, é assim, entendi, tá bom. É, vamos que vamos. Essa daqui pode vir a Desert Eagle Blaze, pode vir faquinhas. Interessante, eu vou abrir no modo normal essa, só pra gente ver a animaçãozinha, né? Padrão. Tem que ver animação também pra ter um estilo. Passa. Hum, se passasse teria dado bom. 39, eu gastei 77, deu ruim essa. E por último, mas não menos importante. Black Friday, é a caixa da Black Friday. Pode vir três facas diferentes. Essa daqui, inclusive, é a nova faca, Classic Knife. E a Handwraps Duct Tape. Interessante essa caixa, mano. Vamos aqui, 10zinha dela também. Agora a gente brincou com caixa cara, 12 dólares. Abrindo as 10, deu 120. Eu acho que não deu bom. 120, deu bom sim. Essas Glock aqui foram boas, a caixa. Vou vender e vou abrir mais 10, mano. Vou confiar que essa caixa aqui vai me dar bom agora. Luvinha, 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 luvinha. Nossa. Ué, deu lucro. Pode demais, cara. Eu não vou abrir mais, mas não. Não vou abrir mais ela, não. Porque agora eu vou brincar com caixa cara, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa. Nossa, se passa. 96, eu gastei 120. Mano, vou abrir 5 delas de uma só vez. Ui, lalá. Nossa. Deu muito ruim. Vou fazer um contrato com elas. 200 dólares um contrato. Mano do céu, tô com muito azar. Vou abrir uma caixa aqui das novas facas, ó. Só tem faca nova. Marca que venha, sei lá, uma talon boladíssima. Talon Blue Steel. Eu acho que vale uns 300 dólares, mano. 220. Boa. Recuperamos um dinheirinho, pelo menos. Vou vender e vou abrir mais uma. Talon Night Strip. Dependendo do estado, pode valer 151. É. Elas por elas. Tem que vir, sei lá, uma Fade, uma Crimson Web. Mais uma Night Strip. 200 dólares. Olha essa caixa de 20 centavos. Será que a gente consegue ganhar alguma coisa nela? Não. 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 É, só tá vindo coisa ruim. A chance de ganhar alguma coisa boa nessa caixa é absurdo de difícil. Eu vou na caixinha de faca normal, mano. Às vezes é isso que tá zicando. Eu vou abrir essa caixa de faca. Vou abrir outras duas caixas. Vou abrir com Bitcoin. Nossa. Do lado de uma Talon e de uma Marble Fade para na M9. Ai, meu Deus. Tá, vou guardar essa faca. Vou abrir essa daqui. Modo rápido. Boa. 48 dólares. Dá pra abrir duas do Lula Molusco. E aí a gente faz um contrato pra finalizar o vídeo, mano. E tentar ganhar alguma skin boa. Porque hoje eu não tô com uma sorte muito da hora, não, mano. Deu ruim. Contrateira. 220 dólares. Não vou ver. Não vou ver, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Se der ruim, é culpa do Adriano. O que vocês têm? O editor do vídeo, mano. Ele que tá aí, velho. É culpa dele. Que bosta. Porra, Adriano. Que merda, hein? Vou vender. Calma aí. Eu vou abrir uma caixa de faca nova aqui. O que vier eu fico e já era, mano. Não tô lascado. Não tô lascado. Veio uma classic knife boa. Nhé. Ai, mano. Eu não sei nem o que eu faço, mas 140 dólares. Mano, eu vou abrir duas Magic no modo rápido. Foi. Deu bom. Tenho 18 dólares. Eu vou abrir uma caixa minha. Deu ruim. 8 dólares. Vou abrir essa daqui. E vou fazer um contrato, mano. Ó, deu bom. 164 dólares. E é isso que eu fiquei, é. Meu Deus. Opa. 150. Mais uma chance. Não, hoje o site me trolou. Não é todo dia que eu tenho sorte. Mas eu vim mostrar pra vocês a Black Friday do CSGO.net. E vale a pena vocês conferirem. Boa sorte a todos que eu hoje tive um azar grotesco. Não é sempre que eu tenho sorte, né, rapaziada? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo de jantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.